Música Venha pra roda de fofoca Fofoca Primeira coisa, quero começar explicando Por que é solteirei Nani, deixa eu te contar Essa história dessa música é babado Babado O que aconteceu? Algumas pessoas vão no show fazer despedida de solteiro, né? Vai fazer despedida de solteira Vestida de noivinha, não sei o que Agora a quantidade de mulher que apareceu no show Fazendo despedida de casada Sobe no palco, comemora dois anos Sem casar, sem se relacionar Só ficando Numa boa, tranquilo, solteira assim Sozinha nunca, mulherada sobe no palco Estoura champanhe, comemora que tá solteira E eu contei essa história pros compositores E eles falaram Rapaz, isso dá música, dá música, dá boa E eles fizeram a música Fiquei encomendada sobre essa história Porque, de fato, acontece Eu fiquei impressionada E tá um super certo Olha como você é minha amiga de longas datas, gata Eu sei que você me conhece Sabe que eu vou ter que levantar Vou dar um recadinho e já volto Isso é lógico Deixa vocês tricotando aqui Eu cuido aqui do seu lugar, do sua Eu cuido de ti Me deixo na sua companhia Combinado Aqui, ó Pode sentar em cima da minha mão Fica apontado no meu braço Que eu solteirei aqui Eu só vou dar um recadinho pra quem tá em casa E aí, meninos? Roda! Olha só, tem agenda cultural Vamos ficar antenado, saber o que vai acontecer no final de semana? Adorei! Programação maravilhosa Vocês viram, gente? Opção pra todo mundo Por isso Vamos colocar homem e fazer o que mais sabe fazer Passa aí pra você Fofoca! Me conta tudo, Paulinho Apresenta, por favor, a nossa convidada Denise Itacto Denise Itacto, linda Linda, que saudade de vocês Bem-vinda, amada Um beijo pra vocês Vamos fofocar Vamos fofocar Vamos falar da faceta Na verdade, eu só dou uma informação pra vocês Nós não fofocamos Nós compartilhamos informações da vida alheia Posso compartilhar a primeira informação? Aniversário 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 É Nós vamos comemorar comendo um pudim do seu pudim ali Preparado para o seu aniversário Parabéns Obrigado Presente pra você um microfone com som Parabéns Obrigado, Dani Muito feliz de estar aqui com você Nem conseguiu falar que estava fazendo 50 anos ainda Não, é 22 22, o que é isso? Então, deixa eu falar da Fazenda que termina hoje, né? Hoje é o último dia da Fazenda E aí, você está torcendo por alguém? Tem alguém que você está... Eu não assisto Não acompanha, né? Vocês acompanham? A Denise acompanha Eu estou torcendo pra Flávia Viana Eu torço pra ela porque é mulher também Ah, eu estava torcendo pra Rita Cadillac Também, a gente estava torcendo pra Rita Que ela realmente precisa Desse dinheiro Ela ia comprar a casa dela Uma hora de aluguel, enfim Por isso que o filho dela está doente, né? Está com uma... É Precisa de um tratamento e tal Foi o que eu... A Rita precisava, né? Mas saiu Agora, então a Flavinha que leva, né? Vou torcer pra mulher Porque nós somos meninas A gente tem que fazer isso É, esse ano não empolgou muito, não A Fazenda desse ano Foi muito... Só engrenou mesmo depois da briga Do Marcos com a... Com a Monique Mas também é uma briga daquela Pra namorar aquele moço Vai ser difícil, né? Ele é bem perturbado Nossa, a menina É cada gravata que ele dá Ele é perturbado Do juízo, né? Ele aperta, menina É, mas vamos mudar dessa Ah, puxei, puxei Vamos puxar, vamos puxar Vamos falar da gravação Do Rodrigo Faro Dessa semana Que deu o que falar, né? O programa especial dele Especial de fim de ano Estava com a Mayara e Maraíza E aí tinha os fãs Da Mayara e Maraíza Dentre os fãs Tinha um lá Mais afoito E aí ele gritou Chamou por ela e tal E foi convidado a se retirar Da gravação Só que ele não quis sair Né? Ele disse que não ia sair Queria ficar E aí chamaram segurança pro rapaz E bateram no rapaz Teve corpo de bombeiro Disseram pra não gravar Só que o acompanhante dele Gravou um vídeo E que já está disponível aqui Vamos assistir esse vídeo Imagem na tela Foi a confusão armada Teve corpo de bombeiros Pra atirar esses meninos Foi a confusão Não é a primeira vez que acontece Já aconteceu de outra vez Uma gravação dele Que atrasou E aí as senhoras Porque tem muitas senhoras No auditório E tal Não tiveram muita paciência E aí Também reclamaram E tudo Eles abafam bastante Abafou Legal né? Mas quem não abafou Foi aí o caso do Naldo Aí não teve por onde né? Eu aqui no programa Aqui no estúdio Eu já estava já vendo O vídeo dele Pra quem não sabe O Naldo foi preso Explica quem é É o Naldo MC Naldo Casado com a mulher Moranguinho Ex-Moranguinho Ex-Moranguinho Foi preso Essa semana Ontem né? Por agredir a esposa Mas a prisão Foi pro porte legal de arma Ela Mas ela Mas ela foi espancada Pois é Mas aí fez corpo de delito É todo aquele processo Tem que ficar 10 metros distante Mas por isso Ele não foi preso Ele foi preso Realmente pelo Porte legal de arma Cadê? O que que entrou? Então É depois do corpo de delito Que ela fez Do exame Porque até então Ele só foi preso Pelo porte de arma Pelo porte legal Pagou 2.500 reais E saiu também Não ficou nem 10 Nem 20 minutos Na delegacia Gente eu não sei O que é que esses homens Tem na cabeça Pois é Bateu E aí ela falou Ele bateu em mim E tal E tem arma em casa Ela ficou com medo Por causa disso Mas disse que já vem de anos Dizem que ele tá com muitos filmes dela É isso? Ah Nani Segundo o que a gente apura Já faz mais de anos isso Então desde o começo do relacionamento Sete anos que eles estão juntos São sete anos que ela vem reclamando E continua Ela vem reclamando E continua Continuou Ele já fez um vídeo E chorando Se lamentando Pedindo pra voltar Faz o seguinte Como ele pediu oração Pra ajudar Pra parar de bater na esposa Vou pedir um tempinho Pra minha santa paciência Aqui E vou pro intervalo comercial Eu volto já A gente vai esfriar Nossa memória Vamos rezar pra santa paciência Vai Pra santa paciência Maria Helena Maravilhosa Queria que você falasse dessa mesa delícia Que você fez hoje Exclusivamente pro aniversário do Paulista É Aniversário dele hoje, né Nós fizemos uma mesa De feliz aniversário Obrigado 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 Bom, Nani, nós temos de novidade, são as empadas natalinas, que as doces é ricota, com frutas cristalizadas, damasco, e a salgada é chester com abacaxi e manga. Então, espero que gostem. Bom demais, hein? Nós temos agora para o Natal, de diferente. E onde fica a empadaria da vovó? Convida todo mundo, rede social, telefone, endereço. Claro, e lá nós temos as empadinhas, os empadões, as minis empadas para as festas. Nós estamos na Avenida Doutor Vieira de Carvalho, 154, entre a Praça da República e o Largo do Aroche. Serão todos muito bem-vindos. Tem tudo, né, Marilena? A gente pode ir lá comer um pedaço de torta, um empadão, uma empadinha. Não, fora o glamour daquelas mesinhas que você senta ali, a impressão, que eu já te falei isso, né? Que ali à tarde, durante o dia, parece o Champs-Élysées, parece que você está naqueles barzinhos de Paris, né? Que você senta com aquelas mesinhas, né? É demais. E funciona até o final da tarde, né? Graças a Deus, né? Depois de ir para o Paris. Mas assim, até aqui lá. Mas é lindo demais, gente. É uma delícia sentar lá e comer. Aliás, já combinamos sábado, tô lá. Aliás, deixa eu te contar... Aliás, conta mais um tricô aí, vai. Deixa eu te contar uma da Denise Itacto. De mim? Ei, que tá fofoqueira. A Denise Itacto tá para gravar um videoclipe com o Beto Barbosa. Fala aí pra gente. Ah, aí a voca boa. Aí a voca boa. Pegou leve com você aí, amiga. Ele vai lançar uma música. É, pegou leve, você tá bem, né? Amiga, amiga. Poxa, é. Amiga, amigo. Denise, mas você sabe que você ficou diferente, mas ficou mais bonita, ainda com o cabelo escuro? Eu também acho. Gostei muito mais. Gostei, mas eu gostei de te conhecer, viu? Foi? Gostei de te conhecer, mas você tá mais jovem, você tá mais bonita. É verdade. Ah, obrigada. Não sei o que o cabelo fez por ser. É porque o cabelo... Você vai te ador, hein? É. O cabelo... E você se ciumenta. Pra ter o cabelo louro, tem que ser rica igual a Dani, senão não dá pra bater. Não, não tem rica, não. Eu sou rica. Não, não tem rica, não. Quanto babado aí que eu tô curiosa aqui. Eu vou botar uma muito boa, que é a do MC Catra, que tá internado, né? Hoje, hoje ele já deu entrada na UTI, ele tá com câncer no estômago, tá fazendo tratamento. Ele vinha escondendo isso dos fãs, do pessoal, mas aí ele deu entrada já passando mal. O que é suco, gente, aí eu vou tomar um cafezinho. E aí ele não deu bem com cateter, então tá na UTI, agora tá agitando. Por isso que eu falo, Dani, coloquem pra fora, digam o que querem, não guardem as emoções, porque isso adoece, deixa a gente triste, causa doença. Então, o que você sente, você tem que falar, sem parar de ficar engolindo as coisas. Se você não tá feliz, resolve, né? Não gostou, fala. Tá chateado com o seu parceiro, falta. Discute, tem que colocar pra fora. Não bate não, fala. Não bate não, fala. Eu já ia falar. Já contou. Nossa, mas dá uma nota, é isso? Isso não, mentira, não. Aconteceu hoje, tá? Não pode. Fala isso, é, porque a gente já deu a notícia do Naldo aqui. Não brinquem. O Naldo tá nas redes sociais agora chorando, você acaba pedindo um perdão. Mas, ó, sem polemizar, eu penso assim, se você vem há sete anos sofrendo um tipo de agressão dessa, por que que você mantém um dia? Pra mim não rola. Será que não é? Entendeu? Mas, gente, falaram que há sete anos que ele tá batendo ou já estão um pouco... Não, sete anos eles brigando e ele pede perdão e volta, mas aí será que não tem um Então, é que o povo tá meio maldoso, né? É, tem isso. Não é. Tem um fator. A mulher já teria saído de um relacionamento. Mas, Dani, agressão verbal também é uma agressão, é uma humilhação. Com certeza, é verbal, né? Pra você chegar no final de um tapa, você já sofreu trocentas agressões verbais. Aí ele vinha batendo o mesmo. Não, era batendo o mesmo, não era verbal, não, Denise. Era batendo, dando um tapa. Então, era batendo. Ah, gente, então, desculpa, eu prefiro não falar, comentar o que eu penso a respeito. Porque eu acho o seguinte, partir o primeiro, assim, se encostar o dedo, começar com agressão, sai fora. Exatamente. Sai fora, entendeu? E o homem, quando é agressivo, ele não vai mudar. Me desculpa. Mulher com mania de achar que vai mudar, ele vai melhorar. Isso é papo, isso é balela. Aliás, uma coisa que você sempre disse, e eu guardei, você falou assim, Vê, alterou a voz pra mim, já tá complicado. Já tá brigando, Vê, isso já é uma agressão, já perdeu o respeito, tchau. Na próxima. Conta mais uma fofa que eu fiquei nervosa. Vamos falar do Silvio Santos. O Silvio Santos já tem duas semanas cancelando as gravações do programa dele. E tá gerando comentários no SBT, né? Isso que foi a gripe do Carlinhos. Ou que ele tá... A gripe do Carlinhos, ela tá fazendo também. Ou foi a gripe da Mara, não sei. Então, aí, ele tá doente, né? Tem gente falando que ele tá doente, que ele tá gripado, que ele tá querendo ficar com a neta e tal, né? Mas tem gente falando também que ele ficou meio abalado com essa onda de demissões que tá tendo no SBT. A do Carlinhos, a de outros artistas de muito tempo, do Moacir, gente. O Moacir, gente, eu não acreditei. O Moacir Franco demitiu o Moacir depois de anos, né? Eu não acreditei que demitiram o Moacir Franco. Você disse que o Moacir vai pro Multishow, né? Tudo bem, pra onde vai, mas assim, eu não acreditei. Mas sair do SBT, realmente... É um patrimônio, né, da casa. São coisas que acontecem, a gente não entende muito, né? A Hebe também, a Hebe saiu. Saiu. Naquela altura, foi pra RedeTV. Depois voltou. Ficou aquela coisa também que ninguém entendeu muito, né? Mas faz assim, me dá a sua rede social que eu quero descobrir tudo o que tá acontecendo, que o tempo tá passando aqui a pouco, o programa termina. Arroba PNUNIS7, é tudo no Facebook. PNUNIS7. PNUNIS7, lá o Instagram. Não, é PNUNIS... PNUNIS... PNUNIS7. PNUNIS7. PNUNIS7 é o nome de um jogador, que foi famoso. É verdade. Não te confundem. PNUNIS7. Todo mundo fala isso. E a festa vai ser onde? Rede social sua e o telefone pra shows. Eu tô nesse curso, né? Tem que chamar alguém pra fazer a festa por mim. Gente, falta três minutos e não vão passar as redes sociais de vocês. Vai, Denise, vai. Luciana, rede social, tá com a boca cheia. Que pudim. Luciana Villar. Janaia Tuano. Muito bom, né? Janaia Tuano. Luciana Villar, Luciana com Y, todas as minhas redes. Músicas, álbuns, todas as plataformas digitais. Facebook, se inscrevam no canal no YouTube pra assistir os clipes. Todos eles, Luciana com Y, Villar. Sejam bem-vindos. E telefone pra shows? Telefone no site, lucianavilar.com.br. Fiquem à vontade, gente. Lu, vou interrompor, se você pudim pedir pra você ir ali, acompanha minha produtora, por favor. Você vai fazer esse pecado, né? Ela vai te fazer uma surpresa, tá? É mesmo? Você vai adorar aí um minutinho, entendeu? Caraca, viu? Pode acompanhar minha produtora ali. Só pra eu largar meu pudim. Denise. Não é pra eu largar, você acha a liga? Denise com Z no Insta, underline, tacto com dois C, gente. Gente, porque às vezes tem muito fake, eu não sei porquê que fica fake da minha pessoa. Copia a xuxa, menina. Vai querer hackear o meu? Não dá, não. Pelo amor de Deus. Aí coloca ainda com C só. Não, ainda coloca com C só. E Denise, tacto, face. Adoro. Marilena, empadaria da vovó. Ó, o aniversário dele vai ser na padaria da vovó. Ó, a empadaria da vovó faz empadinhas pra festa também, aquelas menorzinhas, viu, gente? Um sonho, tudo perfeito. Eu assino embaixo, ó. Vou criar até uma linha de empada nani. Vai ser de frango com azeitona, acho que ela vai fazer em menina. Esse é o primeiro a ir lá comer a nani, hein? Você já sabe, hein? Ah, eu também quero, hein? Deve ficar bom, deve ficar bom. Ah, essa eu tive que ir, amiga. Não faz o dever, não, porque naquela região eles vão pedir pra funcionar até mais tarde. Já comeu, já comeu. Já fez a imagem do EV, já comeram. Escuta, naquela região, se funcionar até mais tarde, você imagina um monte de gente vai querer ir lá pra comer o EV. Comeu o EV. Mas comeu o EV. Ô, maldade, ô, maldade. Tá muito bom isso aqui, gente. Senhor underline pudim no Instagram. Pô, tá tudo engraçadinho, viu? Senhor underline pudim no Instagram, senhorpudim1 no Facebook e www.senhorpudim.com. Senhor B. Internacional, hein, gato? Gosto porque é internacional. Volta, de volta no programa? Volta. De volta mesmo no meu time? Com novo sabor. Adoro. Gente, a surpresa que eu ia preparar pra Luciana, ela tá ali aguardando, é assim, é finalizar o programa, já já, viu, com música pra gente, olha que linda. Combinado. Gostou, amiga? Antes disso, dá pra mais uma fofoquinha saideira, vai, Paulinho. Eu já tava com medo ali, né? Eu sei que você... Não, você soube do acidente da Mayara e Maraíza, né? A da Mayara, né? Da dupla Mayara e Maraíza. Ela foi atropelada, gente. O cara tava dirigindo no celular. E aí... Foi. Por isso que ela não gravou o Altas Horas junto com a outra? Pois é, ela quebrou a perna, né? Menina. Mas ela manteve a agenda de shows, ela vai fazer, são 17 shows agora em dezembro que ela vai fazer, com o pé engessado, mas mantendo ali a agenda, né? Melhoras então, né, gente? Melhoras pra ela, né? Certo. E a da Ana Furtado, né? Todo mundo falando que ela tinha comprado um lustre de 30 mil reais. É pouco. Barato, né? Barato. Tenho que te falar que os varovos estão baratos. Por isso, Lu, canta maravilhosa pra gente, Luciana. Boa hora.